Sabe, muita coisa engraçada tem acontecido aqui no Irmandade. Cada vez que passa, os dias mudam ainda mais. E cada vez mais, o povo anda mais suspeito. Por exemplo, porque tem uma ferrovia aqui do nada. E como vocês podem ver, tem alguém ali. Cadê? Ali. Quem que é ali? Bom, independente, tem alguém ali voando. E como vocês podem ver, o nome da pessoa não tá aparecendo. Eu não vou nem ficar no shift, ele nem vai me ver. Agora ele me viu. Viu? Não aparece. Bom, ele pediu slime, vamos ver se eu tenho pra dropar pra ele. Mas como vocês podem ver, cada dia as coisas realmente estão mais estranhas aqui no Irmandade. Bom, não tem slime infelizmente, mas vamos tirar uma soneca pra aproveitar. E como vocês estão ligados, recentemente estava tendo uma onda de trollagens aqui no Irmandade. No qual todo mundo ficava se trolando sem parar. Pensando nisso, eu criei a Vila Oculta da Neve. No qual vai ser a minha vila especial. No qual vou fazer vários projetos e várias coisas secretas aqui. Porém, que eu não quero que nenhum dos meninos saibam desse local. Só que isso tem um grande problema. Porque tem um mapa da vila. Literalmente tem um mapa da vila aqui. Catalogando tudo. Então, em breve, eu preciso ter certeza se foi o House ou não que fez o mapa. Então, por favor, comentem aí no meu vídeo se foi o House ou não que fez esse mapa. E com isso, eu vou usar de pretexto. Pedir pra mudar a cor aqui do meu banner ou amarelo pra roxo. Porque eu não sei como que faz isso. E eu vou ver alguma coisa pra tampar esses mapas aqui. Deem ideias do que eu posso fazer. Se eu travo o mapa. Se eu faço uma camada de neve escondida. Se eu uso vidro. Se tem algum outro método pra esconder coisa no mapa. Comentem que eu vou usar o método que vocês comentarem. Olha, falando no House, ele acabou de sair. O que tá subindo e descendo? Ele tá pegando os itens dele de volta, finalmente? Eu sei lá. Enfim, como no vídeo de hoje vocês viram no título. Eu quero fazer o seguinte. Deixa eu ir lá pra vila da neve pra mostrar mais fácil. Eu quero proteger os meus aldeões dessas sondas de trollagem que tá rolando. Então, o meu plano hoje é mostrar pra vocês. Um método de deixar os seus mobs. No caso, aldeões. Praticamente imortais, se não imortais. Eles vão ficar tão fortes, se não mais fortes do que eu. É uma coisa bem da hora. Porém, antes, eu quero botar remendo na minha pá e encantar uma espadinha. Ó, remendo, então, pro peitoral, pra pá, pro machado, inchada e picareta. Boa, temos remendo pra tudo. Porém, como eu saí inchada aqui, já tá um pouco desgastada. Vamos fazer uma nova e vamos guardar essa antiga aqui. Se bem que, na real, ela tem uma utilidade. Deixa quieto. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Tá, e pra fazer isso, então, seria uma boa eu pegar uma XPzinha pra poder encantar os itens. Vamos ver na minha farm se tem. Se não me engano, deixa eu ligar a luz aqui. A minha farm não vai ter nenhuma XPzinha, porque eu acho que o Pedro que já havia pego tudo, né? Vamos ver. É, tem uma hotbar só. Uma hotbar não é tanta coisa, não. Então, vamos usar a farm do Apu, já que a minha ainda não tá boa o suficiente. Quer dizer, não que ela não esteja boa, é que acabaram de usar ela, então demora um pouco pra reabastecer, sabe? Aliás, já faz um bom tempo que eu não dou uma olhada aqui no meu cofre, né? Deixa eu dar uma olhada. Bom, as minhas duas nanderitas continuam aqui, eu vou precisar delas. E meu diamante número um tá ali, então, tudo certo. Cara, ali é um lugar bom pra guardar nanderita. Vamos combinar, né? Enfim, vamos descer na farm de XP. Acho que vai ser uma ideia boa. Bom, a primeira coisa que eu queria ver é qual encantamento tá vindo aqui, durabilidade 3. Tá, vamos desencantar esse. O alcance 3 é bom, na real. Vamos botar remenda no peitoral, no machado, na pá. E o resto eu coloco depois. E olha, mudou algumas coisas aqui. Vamos desencantar essas armaduras aqui, porque sempre que desencanta a armadura dá XP. Aí, ó, já reparou? O nosso peitoral e o nosso eletro vai segurando. Ó, o machadinho falta pouquíssimo, acho que dois mobs a gente já termina de farmar ele. Ó, o mobs subindo aqui no vidro escuro. Deixa eu ativar o brilho que é mais legal. Nossa, mas assim o brilho fica mó escurão aqui. Bom, o machado foi. Agora a picareta, a outra picareta e depois a pá só dei. Terminamos de reparar tudo. Enfim, vai ter bastante coisinha pra arrumar. Então, eu vou usar o replay mod aqui pela primeira vez pra testar uma timelapse. Então, vamos ver. Ela ficou com mais ou menos uma hora. Agora, se funcionou, eu não sei que foi a primeira vez que eu sei o replay mod. Então, se vocês viram a timelapse no vídeo, comenta. Glória. Aleluia. Se não, comenta um Fzinho. Vamos descobrir junto quando eu acabar de gravar o vídeo familiar pro editor. Enfim, ó, nesse tempo, juntamos 49 de XP e eu tava pensando no seguinte, olha. Pra começar, eu podia ver o que vai vir no arco. Durabilidade? É. Não. Bom, vamos encantar a espadita com alcance, como havia falado. Pô, mas ela só vê alcance, né? Aí, calma aí, calma aí, que aí alastro, né? Oh, a repulsão, mano. Nossa. Falta um aspecto flamejante, mas já tá melhor. Eu vou pegar mais lápis azul, que eu quero encantar mais coisa. Calma aí. Aqui, lápis azul, boa. Mano, aqui eu quero sair com os itens pelo menos bão, tá ligado? Pelo menos bão. Ih, o Delete morreu. F. Mano, ó, a inchada tá vindo com eficiência 4. Vamos pegar ela. Uh, aspecto flamejante 2. Durabilidade 3. Não, sem enfiação eu não quero. Mano, essa farm de XP tá muito fraca, mano. Oh, na moral, a minha farm de XP que eu tenho, ela é boa por causa que ela me gera XP a longo prazo. Então, a cada 3 dias eu posso ir lá e pegar 50 níveis. Só que não dá pra farmar XP toda hora. Vocês querem que agora que o Dende tá liberado, eu faça uma farm de XP de Enderman? Eu posso procurar um layout diferente dos que já existem, pra fazer uma coisa diferente. Mas vocês querem uma farm de Enderman? Comentem aí que é muito importante. Eu conheço uma farm que é boa e eu nunca vi ninguém fazendo. Porém, ela é trabalhosa. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer. Enfim, vamos encantar aqui, bonitinho e... Ah, mano, essa espada vai quebrar até o final desse vídeo. Bom, deixa eu pegar mais 3 níveis aqui rapidão. Tá, encantar a enxada, eficiência 4. E agora eu junto uma com a outra e tenho uma enxada de eficiência 5 com remendo. Por quê? Não sei. Agora vamos atrás de encantar a espada de novo. Tá, seguinte. Eu tô com 3 de XP, então eu declaro desistência da espada por hoje. Já tá bom de espada, ninguém quer saber de espada, deixa ela aí. Eu aproveitei e juntei aqueles arcos lá pra fazer isso daqui. Na real, deixa eu tacar uma nederita aqui na minha enxada, só pelo meme. Pronto. Galera, seguinte. A enxada de nederita tem 6 mil de durabilidade. Se esse vídeo aqui chegar a 15 mil gosteis e mil comentários, eu estrago essa enxada inteira no próximo vídeo, fechou? Bom, mas como eu não vou fazer a espada agora, deixa eu guardar aqui a minha outra nederita aqui no meu cofre, porque daí ninguém pega ela de mim. Vem pra cá, boa. E bom, dando continuidade no vídeo, o que eu quero fazer hoje é basicamente conseguir deixar mobs imortais. Na real, o que eu quero fazer é botar uma proteção bem mais forte no meu aldeão. Por causa que os meus aldeões que estão aqui, basicamente eles são aldeões normais, com vidas normais, que é 20 de vida igual de um player. Só que eles estão igual a gente, sem armadura. E vamos combinar que eles estão muito fracos assim. E eu não quero eles assim, eu quero eles bem, eu quero eles seguros. Então pra fazer isso, o que eu preciso basicamente é esmeraldas e algum método pra curar eles à vontade quando precisar. Bom, eu acabei de olhar aqui e as configurações do servidor aqui da irmandade é que o Minecraft está no difícil. Então significa que sempre que um zumbi atacar eles, eles automaticamente vão virar aldeão zumbi. Então a minha coisa que eu tenho que fazer é fazer umas poções. Calma aí, pra quem não está entendendo, o que eu quero fazer de começo é curar aqueles aldeões para o preço deles ficar baratinho, tá bom? Aí depois a gente consegue começar a trabalhar com eles para fazer esse método que eu estou falando pra vocês. Na real, já que o Durex está mexendo muito com o aldeão, vamos dar moeda na casa dele. Talvez ele já tenha poção de fraqueza pra nós. Olha, me descobriu ladrãozinho, ladrão não, irmão, a família não, não. Não, mas não é nesse ponto aí não de chegar aqui sem bater na porta, aproveitar que eu saí de casa pra vim, mas você está em casa. Ah, eu cheguei e você estava mexendo aqui, e aí? Tá, então vamos refazer a pergunta, você está em casa? Agora eu estou. Então eu estou, você estava em casa, uai. Mas não pode sair não, uai, o que você estava querendo aí? Ah, então eu queria um olho de aranha fermentado ou aquela poção de fraqueza, você está tendo? Tem aqui, ó, olho de aranha. Mas fermentado eu não sei fazer. Tem três ali, ó. Pode pegar dois? Ixi, pior que eu acho que eu ia usar esses olhos aí, hein, uai. Então me ensina a fazer. É com cogumelo. Você tem? Acho que não, tem que pegar lá no miolo de mesa. Qual a cor do cogumelo? Qualquer cogumelo. Tá, e o que mais? Eu acho que é só isso aí, velho. Eu acho que açúcar também vai, se não me engano. Açúcar você tem, né? Açúcar tem aqui, ó. Só pegar a cana. Por que você não quer dividir? É porque eu acho que eu vou usar também, vai dar mó trabalho pra mim atrás depois. Ó, então eu vou te ajudar, tá bom? Toma metade dos açúcares, mano. Eu vou te ajudar, tá bom? Tamo junto, cara. Cara, mas eu já tenho açúcar, já o seu ordinário. Mas o que importa é ajudar, te tem metade dos açúcares que você está reclamando. Tá bom, LG. De nada, tá? De nada. Ô, você não notou nada estranho? Vai, pera cá. Olha na minha cara, você não está notando nada estranho? Não. Tá, ó. Fica aqui, Dalete. Tá bom, tenta me seguir, tá bom? Adivinha exatamente onde eu estou. O que? Você não percebeu? Cadê o seu nick? É isso, Dalete, tchau. O que você fez? O que você fez? Adeus, adeus. Eu não sei. Como você fez isso aí? Eu não fui eu, eu entrei no servidor e só estava assim. Eu também estou sem nick? Também está, todo mundo sem. Eu entrei no servidor e já estava assim, sei lá por quê. Nossa, LG, dá para brincar de esconde-esconde então, vai. Vamos assustar alguém depois? Vamos. Tá, então não falar para ninguém. Eu e você vamos assustar todo mundo, fechou? Fechou, vamos fazer um vídeo sobre. Tá, fica combinado então, tá bom? Caraca, não precisa nem apertar shift, velho. Que da hora. É, dá demais, né? Enfim, obrigado, Dalete, tá bom? Tamo junto. É nóis. Para aí, onde é que tem um bioma de mesa? Para que lado? Vixe, bioma de mesa? Pegar o cogumelo, o que você falou? É o bioma de taiga. Para que lado que é? Para cá, ó. Cadê você? Onde é para cá? Não vejo mais. Ah, estou te vendo, estou te vendo. O problema é que agora vou precisar do cogumelinho. O Dalete falou que tinha para lá, né? Vamos ver. É nesse bioma aqui de taiga, né? Ah, aqui tem um montão. Ah, não, está de boassa. Boa, já tem bastante aqui, vamos voltar para casa. Deu bom já. Deixa eu ver, ó. Cogumelo, olho, açúcar. É, só isso, facinho. Eu peguei umas maçãs douradas lá do Dalete para adiantar mais. Então, estamos de boassa, gente. Ah, lembrei que a poção de fraqueza, ela não usa o negócio do fogo do Nether, né? Ele falou e fez igual. Ó, o Dalete fala, fala, mas faz igual, né? Enfim, vamos deixar nossa poção aqui fazendo. E eu tinha um mod antes que funcionava mó bem. Não acho que não está mais pegando, não. Tá, poção de fraqueza. Agora tem uma pólvora, né? Não tem pólvora? Ah, aqui eu tenho pólvora sim, tá? Boa. Ó, gente, saca só que legal esse mod. Esse é um mod que ajuda muito no Minecraft, ó. Eu estou mirando aqui no meu churro box e eu tenho que ler tudo que tem, né? Calma aí, então. Ó, saca só. Agora eu só aperto shift aqui e ele mostra tudo que tem. Legal, né? Sei lá, eu considero bem mais prático esse mod. Enfim, minhas poções estão prontas. Tenho massa dourada, poções de fraqueza. Agora eu só preciso de um zumbi. Meio estranho falar isso, né? É, o problema é que vai demorar um pouquinho até ficar de noite, né? Bom, de qualquer forma, deixa eu pegar essas lanternas aqui, olha. Pronto. Eu deixei tudo aqui bem escuro pra poder nascer zumbi à noite. Então, mais ou menos, eu faço o que agora? Na verdade, eu tive uma ideia enquanto isso. Vou pegar dois minecarts e dois trilhos. Vou abrir aqui, aqui. Se bem que talvez ele tenha esse ataque ainda aqui, né? Um vai ficar aqui e vai pra lá você. E o outro vai ficar no lugar dessa crafting table. Tá, vai pra lá. Tá, primeiro foi, boa. Entra aí e quebra o trilho. Agora você, vai. Boa. Quebra o trilho. Bom, eu acho que eles estão numa distância boa. Agora é só esperar ficar de noite. Quebrar esse trilho aqui pro zumbi passar. E ser feliz. Basicamente é isso agora. Então, vejo vocês já já. Bom, já tá de noite. Então, na teoria agora é só ficar aqui perto que já vai nascer mobs, né? Vamos torcer pra isso. Deixa eu dar uma voada pra cá pra ver se aqui já tá nascendo. É, não tô vendo nenhum mob ainda, mas já tá de noite, né? Olha o Delete ali trabalhando. Quase que alguém dormiu. Tá, pedi pra não dormir. Então, ninguém vai dormir. Agora eu só tenho que ter a sorte de esplanar um zumbi aqui mesmo. Eu não acho que deve ser tão difícil assim nascer um mob aqui, né? Mano, nasceu um esqueleto ultra encantado ali. Nasceu um phantom também. Olha, ali tem um zumbi. Ele pode servir. Olha aí, zumbi. Mano, se esse zumbi aqui for bom, já vamos ter tudo que a gente precisa. Cara, tô animado? Tô animado. Pra quem não tá ligado, mano, a gente vai fazer esse zumbi aqui atacar nossos aldeões. Assim, tornando eles aldeão de uma esmeralda, que a gente vai curar eles depois. Tá. Os dois zumbis foram transformados. Vamos buscar mais um minecart. Gente, o Pedrugs é louco, mano. Eu falei pra ele, não dorme, Pedro. Ele, vi agora, RS. Daí eu mandei RS e ele começou a mandar um montão de carinha, nada a ver. Bom, de qualquer forma... Cara, esse bagulho dos links da pessoa não tá aparecendo na real. Tô gostando, né? Eu posso vir pra cá com menos medo, tipo, de alguém descobrir onde que fica a vila. O meu zumbi sumiu? Ah, mas tem outra lita aqui, boa. Ô, amigo, ô, amigo. Boa. Preciso de um bloco pra tampar ele. Assim, olha. Boa. Tá, zumbi, você tá preso aí. E zumbi zaiada. Olha, ele veio pra cá. Cura você, cura você. Tá, agora eu espero eles se curarem, que vai ser uma ideia boa. E olha que legal, se eles pegarem os itens, eles vão dropar depois. Ah, esse daqui não perde. Só esse aqui pegou item. Ó, ele vai dropar depois. Fica vendo, gente. Bom, o que eu vou fazer agora é... Eu vou ficar parado aqui. Eu vou esperar eles curarem e eu não vou fazer mais nada. E quando eu voltar, o trilho vai ter dropado. Fiquem vendo. Eu demorei um pouquinho, então o trilho não voltou, galera. Eu vou tomar um sorvetinho enquanto isso. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui nas trocas desse aldeão. Ah, ele perdeu a profissão dele? É que ele não tinha profissão fixa, né? Mas esse daqui já tá quase tudo mais barato. Olha, 5, 1, 1, 4. Já deu uma melhorada nos preços, né? Como eu falei. Eu acho que eu vou fazer mais uma vez o bagulho pra ver se fica tudo uma esmeralda com ele. Na real, antes eu vou fazer uma coisa. Pera aí. Bom, a parte boa que só tem eu no servidor, então não tem perigo de ninguém dormir, né? Tive aqui na casa do Deletinho. E bom, como ele tava cheio de esmeralda, eu peguei algumas aqui só pra facilitar a minha vida aqui nessa parte. Cara, que da hora. Tá ficando o mapa, né? Ó. E agora eu venho aqui nesse aldeão, compro uma calça, uma bota, um capacete e um peitoral. Isso que não são encantamentos incríveis. Agora, por exemplo, nesse caso em específico aqui, eu vou fazer uma armadura mais ou menos. Só que dá pra fazer uma melhor. Dá pra fazer uma melhor mesmo. Eu posso simplesmente... Proteção 3. Proteção 3. E esses dois aqui que sobrou, eu vou deixar aqui por enquanto. Tá, o som já saiu da minha tela, mas será que tá de noite? Ah, não, não tá ainda não. Então... Bom, deixa eu ficar parado aqui até ficar de noite, né? Tá, então vamos esperar ficar de noite. Calma aí. Tá, 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 tá. Já tá bom, né? Já tá bom, né? Olha, a lua tá bonita. Vamos descer lá. Senhor zumbi, você tem um único trabalho, senhor zumbi. Você tem que gerar o caos. Valeu, zumbi. Agora é só esperar ele atacar os dois aldeões, como vocês estão ouvindo. Primeiro foi. Segundo foi também. Ele não entra no carrinho se eu não empurrar? Olha, ele não entrou. Entrou, boa, 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 boa. Vai pra lá. Boa, zumbi tampado e protegido novamente. Trilho de segurança. Tá, e agora eu só tenho que fazer isso daqui. Pronto. Temos aqui um zumbi full armadura. E um zumbi sem armadura. Agora eu curo os dois e eu vou deixar gravando pra vocês verem como ele mantém a armadura. Então, gente, tem uma notícia meio estranha. Digamos que quando ele virou humano de novo, ele jogou armadura de volta. Só no dia de hoje, eu gastei mais de cinco horas gravando esse vídeo. Fiz muitas coisas. E no outro dia que eu fiz esse outro aldeão, eu gastei mais de três. Então foi mais de oito horas nesse projeto. De marcar até umas dez. E não satisfeito, fui pesquisar sobre, olha. Ó, gente. Eu tô dando uma olhada na Wikipedia. E pelo que tá falando aqui, os villagers, eles têm quatro slots de armadura. Separados no inventário deles. Diz aqui que converter um zumbi villager vai fazer a armadura dele ser dropada. Bom, na teoria, por mais que eles tenham removido esse esquema aqui nessa versão antiga, existe um mundo que eu posso colocar a armadura dele ainda por um dispenser, né? Vamos tentar, então. Ah, gente, sério. Eu tô muitas horas nesse projeto. Eu não quero mesmo que dê errado. Eu tô ficando muito triste. Tá, eu pego o redstone, eu pego o cobblestone, um, dois, três, um, dois, três. Tá, vou aqui fazer um arco de flecha, um desse e um desse. E um bloco de redstone. Se eu botar o liberador com um peitoral, eu tendo 100 peitoral e um bloco de redstone, ele vai dropar. Se eu colocar um ejetor, ele vai equipar. Tá, então é o ejetor. Mano, essa é a minha última esperança, sério. Diz ali que talvez ele não consiga pegar a armadura de novo. Então eu posso fazer um teste no criativo qualquer coisa. Não sei, vamos ver. Vira pra cá. Peitoral. Peitoral saiu. Será que foi? Gente, se tiver ido... Espera, eu vou fazer uma coisa aqui. Calma aí. Tá, mano, eu tô no Minecraft aqui, galera. Tô do feio. Bom, mas tem várias coisas que vão estar estranhas nesse Minecraft, porque ele não tem nenhum mod. Na real, ele é um Minecraft com forge. Ele só tem um mod. Então ele vai estar meio lagado, meio feio e tudo mais. Só que o que importa é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. No forge, tem um mod chamado NIT mod. Nele, eu consigo ver a armadura dos mobs. E, como vocês podem ver, o villager está com armadura. Mano, funcionou. Ó, pra provar pra vocês, eu vou mostrar que o Delete está com armadura. Olha como o Minecraft é bugado sem os mods. Que legal. Ó, gente, como vocês podem ver, o Delete também está com armadura e fica aqui, ó. A marquinha nele, olha. Ele tá com um peitoral de diamante e um de ferro. Significa que a barra dele não está completa. Por causa que ele tem uma Elytra no lugar da armadura de diamante. Então, como o Aldeão tá com dois diamantes, é porque ele tá com a armadura completa. Mano, isso significa que funcionou. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é uma farm de armaduras dos deuses. No qual, eu vou ter várias armaduras de netherita com inquebrável 3, proteção 4, respiração, remendo, espinhos e tudo mais. Pra nenhum bicho atacar nossos aldeões. Por um momento, eu achei que essa é a pessoa mais triste do mundo, porque o meu projeto ia ter dado errado. Mas, eu consegui dar um jeito e graças a Redstone. Então, esse projeto continua no canal. Então, quem quiser a continuação desses vídeos, desse projeto, dessa vila da Aldeia do Gelo. Deixa o gostei, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Mano, eu tô muito feliz que deu certo. Vocês não têm ideia, mano. Eu tô muito feliz. Enfim, é isso. É nóis. Falou.